Cara, o negócio é o seguinte, é que na verdade assim ó, a maior parte das mulheres não conseguem ter prazer na cama Geralmente assim com o seu parceiro, tá? Porque geralmente a mulher que é solteira Ela experimenta um, experimenta outro, então no meio da sacanagem consegue ter não aquele prazer de repente que deseja, entendeu? Mas como tem a novidade, é mais fácil Mas vamos falar assim ó, dessa parte provavelmente são as casadas, as que já estão namorando, né? Tem um relacionamento mais fixo com uma pessoa só e aí acabam tendo aí a dificuldade de ter o prazer na cama É exatamente o que nós estávamos falando agora, mas eu vou resumir tudo pra ti numa palavra só Isso se chama liberdade sexual O que é a liberdade sexual? Liberdade sexual é quando tu tem a liberdade da intimidade com teu parceiro Vou falar aqui, eu já falei numa outra live também Que a intimidade com o parceiro não é andar pelado uma frente do outro, entendeu? Não é isso, a intimidade com o parceiro é tu... Desculpa aí pessoal, a tosse ainda está comigo A intimidade com o teu parceiro na verdade é tu ter, tu ser habilitado a fazer aquilo que tu mais gosta na cama, entendeu? Tipo aquilo que tu idealizou na hora e no momento, né? Lembrando que sexo é hora e momento Então assim, quando tu te liberta dessa suposta... Como é que eu vou dizer? Quantas que as mulheres botam na cabeça, entendeu? Tipo, ah, vou fazer assim, tal jeito, mas ele não vai gostar Ah, se eu fizer assim, de repente vai me criticar por alguma maneira É exatamente essa liberdade que a mulher tem que ter, tá? Ah, e geralmente mulheres casadas, existem muito essa coisa aí Porque acabam levando pra dentro de um casamento um puritanismo a dois Que na verdade isso não ressalta Que o casamento vai ser lindo e maravilhoso, entendeu? Porque o sarcasmo está dentro do relacionamento E é o que faz esquentar o relacionamento, né? Aquelas partes mais miniciosas, assim, que a gente começa a cutucar um outro, né? Na parte sexual Então, na verdade, é isso É que impede as mulheres É uma das coisas que impede a mulher de ser feliz na cama Já tendo um parceiro aí há algum tempo